E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Prevolution Games. Estamos aqui para continuar modo carreira goleirão aqui. Menino Cavuca titular na equipe do Tottenham, Hot Spurs, galera. O goleiro Cavuca está numa temporada espetacular. O Tottenham também está correspondendo às alturas. Estamos na quarta colocação ali, quatro pontos apenas ali do Manchester City. O campeonato está bem disputado ali em ambas as posições. A gente está meio longe dos líderes, mas o Liverpool e o Manchester United estão brigando ponto a ponto ali pela liderança. Então vamos lá tentar se aproximar do City e quem sabe até o fim do campeonato ainda sonhar com uma possível aproximação ali aos líderes. Não custa nada, né galera? Então antes de começar o episódio aqui, essa partida é fora de casa contra o Aston Villa. Já se inscreve no canal se você não é inscrito, está vendo esse vídeo pela primeira vez, conhecendo o canal agora. Eu sou o Thiago Cavuca, o goleirão Cavuca aqui é um dos melhores do mundo, galera. É, o cara está jogando uma barbaridade. Só para vocês terem uma ideia, vou mostrar aqui como que está a temporada da criança. Quer ver? Olha lá, o goleiro Cavuca é o maior assistente do campeonato. É isso mesmo, galera. E olha só a disparidade ali em partidas sem sofrer gol. São 17 de 21, galera. A partida disputada pelo campeonato inglês eu tomei gol em apenas 4 partidas. Você tem noção do que é isso? 21 jogos eu só tomei gol em 4 partidas. As outras 17, todas eu fiquei sem ser vazado. É impressionante mesmo a campeã do goleiro Cavuca na Premier League. Lendário, 4 minutos, sempre fechado, início às 15 horas, Villa Park Stadium. Vamos jogar fora de casa, a gente tem que tomar cuidado, né? Time perigoso. Está aí no detalhe para vocês. Completamente lotado ali o Villa Park Stadium. Casa do Aston Villa. Um time com tradição no futebol inglês, né, galera? Infelizmente vive anos de decadência. Andou aí até terceira divisão, se eu não estou enganado. Está de novo aí na Premier League. Um time que já foi campeão da Champions League. Isso mesmo, para quem não sabe, foi no final dos anos 80, se eu não me engano. 87, 88, não me recordo muito bem, tem que puxar aí. Ou foi no começo, eu não lembro. Sei que foi nos anos 80, ele foi campeão da Champions League, galera. É, não tem história a equipe do Aston Villa. Não é qualquer equipe, né, galera? Equipe que já ganhou a UEFA Champions League tem que ter, tem que dar o respeito, né? Começa o primeiro tempo. Aqui. Tocou. Olha o passe do goleiro Alcavuca para o Dele Alli. O chute, defesa do goleiro Nailan. Incrível a defesa do goleiro Nailan. Dele Alli ia fazer um golaço, velho. Se ele chuta mais alto, não dava para o goleiro, não. Escanteio. Vamos lá. Olha a cobrança de cabeça. Sobrou ainda. Ierai. Toca. Chuta. Chuta. Agora sim, defesa. No rebote. Tira a zaga. Está chegando. Indobelê. Dele Alli. Tocou para trás. Ninguém vai bater para o gol, não? Indobelê. Girou. Agora sim. Sun. Outra defesa do goleiro Nailan. É a pressão da equipe do Tottenham. Olha a pancada. Que pesaça do Nailan. Vamos lá. Cobrasa de escanteio. Sai, Gankov. Para ninguém. Olha o Didi. Tocou. Sun. Uma bola. Dele Alli. Tinha espaço para bater para o gol, meu filho. Um chute fraco do Harry Kane. Toca, meu filho. Que lance. Harry Kane. Agora sim. O chute passou com perigo. O Russo Sai Gankov chutou e a bola passou muito perto. Olha lá, velho. Olha lá, ganhou. Tocou para trás. Vai vir para o chute. GOLAÇO. GOOOOOOOL do Tottenham. O lateral está agriafito. Mais uma assistência do goleiro. Olha lá. Que passe, velho. Ele deixa na cara do gol. Tem mais visão de jogo do que os meio campo do time. GOLAÇO. Olha lá. Vem chegando o Aston Villa. Na camba. Tocou bem. Veio o cruzamento do Elgazi. De cabeça a tira. Sobrou o McJean. Na camba. Tocou no meio. Vai tentando achar espaço superior à bola. Isso. Olha o Kane. Pediu. Tocou para ele. Agora sim. Defesa do goleiro Nailan. O menino Cavuca tocou para ele e falou. Faz. Faz que é tua. O goleiro fez um milagre. Escanteio no fim do primeiro tempo. De cabeça para fora. Fim de papo na primeira etapa. 1x0 para o Baile. Jogando muito o Tottenham. Olha que bola enfiada ali. 3xG. Veio o cruzamento de três dedos. Enjoado. De cabeça para fora. Douglas Luiz com seu penteado ali. Muito fashion. O goleirão Cavuca acompanhou. Cabeçada para fora. O cabelo do cara. Fistiloso. Fogo a bola. Olha o goleiro Cavuca. Já vai deixar o Kane na cara do gol. Chuta meu filho. Olha lá golaço. Mas estava impedido. Você é muito burro Kane. Olha lá. Demorou para tocar. Boa bola. Segurou. Tocou. Kane. Agora. Chegou. Vai bater. Tocou. Que droga velho. Na cara do gol. Ih droga. Olha o Aston Villa chegando. Boa bola. Elgazi. Cruzamento. Sai que é tua goleiro. Sobrou. Tira de lado. Que lance. 3xG. Cruzou. Segundo pau. Tira Davidson Sanchez. Ia chegar a bola perigosa aqui no goleirão Cavuca. Nakamba. Último ataque. Será que vem a bola do empate? Será que segura? Olha a bobeira. Tocou para trás. Vai vir cruzamento ainda. Nakamba. Tira Ierai. Fim de papo. O Aston Villa perde em casa. Situação fica complicada para a equipe da casa. O Tottenham Gun vence mais uma. Vai mantendo sua boa sequência. Sua boa fase. Bela vitória. Mais uma assistência do goleiro Cavuca. Espetacular. Nota 7,9. A gente não defendeu nenhum. Bola. Teve uma bola agarrada. Cruzada. Cortada. Nada. Agora o jogo é em casa contra o Brighton. Albion. Valendo pela 23ª rodada do campeonato inglês. A gente espera vencer. Chegar aos 50 pontos. E quem sabe o City tropeçar e a gente encostar de vez. Lendário a 4 minutos sempre fechado. Inicia às 15 horas. Titularíssimo ali o menino Cavuca. E o time do Tottenham vem com força máxima. No detalhe para vocês. Tottenham Hotspur Stadium. Completamente lotado. A torcida fazendo a festa. Porque o time vem embalado. O time vem numa boa sequência de jogos. Apresentando um bom futebol. E claro. Uma defesa impenetrável. Uma muralha debaixo das traves. Chamada Tiago Cavuca. Está aí. Ovacionado pela torcida. Realmente a lenda das traves. Cata demais. Começa o primeiro tempo. Olha o Brighton. Será que chega com perigo? Trocando passes. Lateral. Lateral para o Brighton. Tem bola perigosa. Zelinski. Tenta achar espaço. Belo drible. Matite. Olha onde está o Matite. Ex-Chelsea. Não tem time ruim não. Estamos falando de Premier League. O chumbo vem grosso. De todos os lados. Zelinski. Cruzou. Tira. E era de cabeça. A torcida se assanha. A torcida visitante. Que está nesse canto aí. Onde o canto está sendo cobrado. Olha o goleiro Cavuca. Essa aqui é tua, goleiro. Já sai tocando ali, ó. Eu quero ver contra-ataque, meu irmão. Chegou. Bomba bola. Que isso. Que isso. Tocou. Vai estar impedido. Droga. Lokádia. Tocou bem. Zelinski. Vem chegando. Olha o cruzamento. Tira, Davidson Sanches. Hugo Maio. Um bom time. Olha o cruzamento. Saiu com o baletão. Olha o Taú. A velocidade do jogador do Brighton. Cruzamento. Nas mãos do goleiro Cavuca. Tocou ali Zelinski. Uma bola. Olha o rebite. Chegou. Vai tocar ali no meio. Quase, rapaz. Ele faz o pênalti. Tem que ficar esperto. Fim de papo. Na primeira etapa, o jogo está mais duro do que a gente estava imaginando. Não conseguiu chegar lá na frente com tranquilidade, não, hein. Nosso próximo jogo é contra o Crystal Palace. E olha o Cufreia ali. Conseguiu roubar a bola. Pode vir bola perigosa. Vai vir cruzamento. Que defesa do monstro. Não passa nada, meu irmão. Não adianta vir. Rebite. Que defesa do monstro. Vai entrando ali jogador novo. Quem entrou? Saiu o Matite. Eles estão acreditando na vitória. Tira, galera. Eu nem vi quem que entrou ali. Esqueci de olhar. Fiquei prestando atenção ali na jogada. Outro escanteio. Vai que atua, goleiro. Outro soco nela. Aqui dentro da área não, meu irmão. Aqui é minha. Outro escanteio, velho. Vamos lá. Vamos pegar essa bola. Não vamos dividir, não. Essa bola é nossa. Tem que ser nossa. Tira de soco de novo. Viu? Vai pra cima. Ah, não. Perdeu a bola. Por cima. Que sorte, velho. Que animal, bicho. O Dele Alli perdeu a bola ali. Na saída. Quase, quase. Eu tomo, hein. Chegou. Dele Alli. Dele Alli. Aqui, Dele Alli. Para com essa gracinha. Olha o lançamento. Chegou o Gumalho. Tocou pra trás. Bissumar. Tira essa bola daí. Indidi, tira de lá. Torcida do Tottenham. Não acredita, galera. Que tá sofrendo tanto quanto o Brighton. Incrível. Zilinski. Tocou. Será que vem pro chute? Demorou demais. Ainda ficou com ela. Vocês vão entregar a bola pra eles até perder? É com calma. É com paciência. Tocou. Isso. Pouco a bola. Kane. Na passagem. Toca aqui, Kane. Seu burro. É agora. Cara, vai tomar no toba do Kane. Fim de papo. O Tottenham tropeça em casa contra o Brighton. A torcida é uma loucura. O Harry Kane, eu vou te falar, viu? Tinha que amarrar ele de cinta. Nota 6,1. A gente teve duas defesas incríveis ali. Pera, cruzamentos, cortar, pode espalmar. Tá aí, galera. No próximo episódio tem jogo de visitante contra o Crystal Palace. Valendo pela Premier League. 23ª rodada. A gente caiu pra quinta colocação. Estamos empatados com o Chelsea. Mesma pontuação. Mas eles têm alguma coisa melhor do que a gente. Ou é salto de gol, ou é mais vitória. E aí o City, de novo, deu aquela acelerada. Aumentou pra 6 pontos a vantagem. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Olha, o Saigon Copp deixou a gente. Foi vendido ali pro vídeo a real. No Tottenham chegou. João Cancelo, lateral português. Uma boa contratação pra gente. Mas deixou sair um jogador, né? O legal era... O importante era trazer mais reforço. E não deixar sair os caras que estão jogando bem. O Saigon Copp era um dos que estavam jogando bem na equipe. Mas faz parte. Bola pra frente. Beleza? Até o próximo episódio, galera. Não esquece do like aí. E de se inscrever no canal se você não é inscrito. Beleza? Valeu e fui!